Oi pessoal, tô aqui na rua, lá vim resolver umas coisas, né? Se vocês quiserem saber aí, fiquem aí ligadinho, tá? Vou passar pra vocês aí o que eu vim resolver, né? E vamos lá! Meu pai ali, ó, ele tá aguardando, veio comigo, né? E vamos lá! Bom, gente, tô aqui na loja de imóveis já, né? Dá uma olhada aí, né? E vim, vim ver o sofá, né? Pra que eu vou, sofá que eu vou comprar, né? E já até vi, atendente, super gente boa, vendedora, né? E é isso, pessoal, já tá tudo certo, meu sofá vai chegar no dia 23, tá? E eu vou pagar no dia 23 mesmo em casa, né? Aqui é bom que a vendedora disse que vai mandar a máquina de cartão em casa e tá tudo certo já, a minha salinha antes do réveillon, vai tá tudo de cara nova, e é isso, pessoal! Oi, gente! Cheguei aqui na casa da minha mãe, tô aqui esparramada no chão com as crianças, né, Tô? Fala oi! Fala oi para as irmãs! Fala tudo bem, irmãs! Não, não é tudo bem, você e todo mundo sabe que tá bem! Então, pessoal, deu tudo certo lá, graças a Deus, consegui... O meu sofá vai estar chegando no dia 23, tá? Aquele sofá que eu estava sentado não é aquele modelo que eu comprei, tá? Eu só sentei nele porque ele estava confortável e parecia muito confortável E... porque esse ali era o que estava mais... só tinha dois modelos de sofá lá na loja, né? E eu sentei naquele sofá ali porque era o que estava mais em frente ali onde eu entrei, né? E o outro sofá que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês, tá? É... vou fazer um vídeo aí também mostrando como... como que ficou, né? Como que vai ficar, porque ainda não terminei, né? Tem muita coisa ainda pra fazer, mas é isso, né? O sofá já tá tudo certo, graças a Deus Vai chegar dia 23... Vem pra cá, meu filho, tá contando a sua cabeça, sossega Tá... vai chegar dia 23, né? E... é isso É... graças a Deus deu tudo certo Né, mãe? Graças a Deus Deus no barco dá tudo certo Mas... sossega, gato É isso aí então, pessoal Sai fora, sai fora Sai daqui Mas é isso, né? Tudo certo no meu sofá Mais uma conquista Né, mãe? Davi Davi Olha lá, Davi, olha lá O que você tá resmungando? Davi Oi O que você tá resmungando aí, rapaz? Não, não quero dizer não Mas é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Fique ligadinho aí, né, mãe? Vai ter muito mais novidade, né? Pra poder ver... Pra vocês verem também como que tá... É... Como que tá se procedendo Como que tá ficando lá a minha sala Em nome de Jesus Vai ficar tudo lindo como eu pensei E como eu planejei Né, mãe? Isso aí Foi isso, mãe? É, né? E dá glória a Deus, né? Por tudo E... Graças a Deus, né? Inimigo tentou dar errado, mas não deu Que Deus tá na frente, né? Ela pôr no coração dela Né, pra poder ter um conforto pra ela E os filhos dela E deu certo Em nome de Jesus Agora, se vocês quiserem saber Como é que vai ficar lá Veja no outro vídeo Né? E até o próximo vídeo Grande beijo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau Alarca, joga beijo Dizinho no coração Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto